Para quem acha que Pinheiro não tem a sua primavera, se engana. É nessa época de outubro que os pau-d'arcos ou IPs mostram a sua beleza e muitos nem percebem. A senhora tinha notado essa árvore? Ainda não. Ela é muito linda essa árvore. Outras, quando se deparam, se encantam com tanta beleza. Dá um prazer a gente passar na avenida aqui, ver assim, uma coisa tão bela, né? São pau-d'arcos ou IP roxos como esse, entrelaçado entre as árvores da avenida Getúlio Vargas, que embelezam no mês de outubro a nossa cidade de Pinheiro. Seu Inácio, há mais de 26 anos trabalhando no Colégio Pinheirense, não se cansa de admirar a beleza das árvores. Sabe e fala da sua história. Só ali porque trouxe esse pé de árvore e plantou aí. E onde ele trouxe? São Luís. E olha, tem pessoas que não se surpreendem mais com a beleza dos IPs no mês de outubro e falam da sua beleza e da sua suavidade. Nós temos o prazer de apreciar esta planta chamada IP roxo. Daremos oportunidade aos futuros pinheirenses de se deleitarem com a época da nossa primavera, da primavera de Pinheiro. Espalhados pelas praças e avenidas misturados aos carros e ao asfalto quente e a uma arquitetura belíssima, as flores dos IPs trazem beleza e um pouco de suavidade no caos do dia a dia da nossa cidade. Humaniza e embeleza também, porque a cidade de Pinheiro anda tão quente, né? É importante que a prefeitura, os órgãos públicos valorizem a plantação e também esses IPs embelezam a cidade. Obrigado. 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 Obrigado.